Oi gente, tudo bom? Meu nome é Gabriela Jonco, eu sou estudante de nutrição e até o momento que eu fiz o curso eu nem sabia o que era uma consultora de alimentos. Eu vim não sabendo esperar e superou as minhas expectativas. Eu vi um bom ramo da nutrição que eu nem sabia que existia. Ela me incentivou a abrir meu próprio negócio, ela me mostrou que eu sou muito mais com uma nó de boas práticas e um pop. E melhor de tudo, o Renan dá um ótimo apoio psicológico, como lidar com pessoas. Quando a gente vai ver isso num curso? Quem é que ensina como lidar com pessoas? Um curso de nutrição ainda. Então assim, se tu tá na dúvida, será mesmo que eu compro? É sério, vai pra mim. Compre que você não vai se arrepender. Isso no currículo depois vai muito além do currículo. Então, vejo pra vocês que vocês não vão se arrepender, eu garanto.